Deputado Carlos Matos, o senhor que é do PSDB tem acompanhado essa briga aí da política brasileira, a questão de respeito com o cidadão brasileiro. Como é que o senhor vê o Teoreza Vazque querendo salvar a pé do Lula? Ficou evidente, né? Querendo salvar a pele porque ele não está nomeado ministro e só teria direito a um foro privilegiado, supremo e federal, se fosse ministro. Como um cidadão comum, eu não vi até agora, não sei se tem alguma outra situação em que um cidadão comum foi tirado da justiça comum, não deveria estar, para o Supremo Tribunal Federal. Mas a verdade há de aparecer porque as delações premiadas têm sido um grande instrumento, um novo instrumento, e o Marcelo Odebrecht condenado há 19 anos já e que receberá outras condenações já anunciou que fará a delação. Isso aí complica a situação do Lula e de outros aí, né? Diz ele que tem que ter mais três lugares na penitenciária porque ele não vai só, vai levar gente poderosa com ele. E quem será? É essa a expectativa que o Brasil quer saber. Quem serão esses três nomes que ele está falando que iriam com ele? Agora voltando para a questão do meu salão, teve uns aí que foram inocentados. Como é que você vê isso? É, justiça é soberana, né? Se eles foram inocentados, eles foram inocentados e dispensados de cumprir o restante da pena, né? Nem todos foram inocentados. Alguns foram dispensados de cumprir o restante da pena. Foram declarados culpados, mas foram, eles foram contemplados com a legislação que a presidente Dilma colocou, né? De salvo conduto no final do ano passado e contemplou outras pessoas que talvez tenham sido feitas com o endereço certo já para essas pessoas. E impeachment já, na sua opinião? De impeachment já. Tem que ser, não dá mais para continuar. Não é bom nem para a presidente, não é bom para o povo do Brasil, não é bom para ninguém. Acho que temos que repaginar o Brasil, passar a página limpa e ir para um novo momento.